Sete horas e vinte minutos. Repita. Sete e vinte. Uma liminar expedida pelo Tribunal de Contas do Estado suspender a execução do contrato para a construção da ponte lá na Bahia de Guaratuba. O motivo foi a exigência que está prevista no edital de que os licitantes comprovassem ter executado em uma única obra de ponte cinco quesitos de engenharia. Em uma avaliação preliminar, os conselheiros do Tribunal de Contas consideraram que essa exigência pode ter restringido o caráter competitivo da licitação. A decisão cautelar foi proposta pelo conselheiro Maurício Requião e foi homologada pelo Pleno do Tribunal. A medida atende a um pedido da construtora Gaspar S.A. do Rio Grande do Norte, que ofereceu a proposta mais baixa. O valor foi de R$ 386 milhões e R$ 799 mil, mas a empresa foi desclassificada. Vamos ouvir agora um trecho do voto do conselheiro Maurício Requião durante a sessão da Corte de Contas. O que aqui chama a minha atenção? Que, vejam só, o DR está pedindo que a empresa apresente esta expertise em um único certificado, ou seja, em uma única ponte. Ela não aceita, e ela estabeleceu isso no edital, estabeleceu no edital, que se reconhecer, está no edital, em uma única ponte. Agora, o que me parece? Me parece que essa exigência é descabida. Se prevalecer esse critério, daqui a 10 anos, no Brasil, nós teremos as mesmas empresas que estão habilitadas hoje para fazer, porque nenhuma outra empresa haverá de conseguir fazer, brenger essas mesmas condições. O que torna essa exigência absurda, absurda. E, no meu modo de ver, esse disparate está estabelecido nesta exigência editalícia. Pelas razões expostas, entendo preenchidos os requisitos exigidos para a decisão cautelar. E assim, determino a suspensão imediata do edital ou do contrato no estágio em que se encontra. Diante do exposto, recebo presente representação, defiro eliminar. Entidades do turismo, representadas pela FETURISMO e CNTUR, lamentaram a suspensão do processo licitatório da ponte de Guaratuba. Nós vamos ouvir agora o presidente da FETURISMO, Fábio Aguaio. Olha, nós lamentamos profundamente a questão de ser suspensa a licitação, o processo licitatório da construção da ponte de Guaratuba, porque é uma grande conquista dos paranaenses, essencialmente da comunidade litorânea, que há mais de 30 anos, desde a progumação da Constituição do Estado do Paraná, tenta viabilizar essa obra, que para nós paranaenses que moramos no nosso Estado, é de fundamental importância. Agora, com as questões das estradas, nós temos visto que é muito importante ter infraestrutura. E estamos sofrendo muito agora, nesse momento. Então, esperamos que o Tribunal de Contas, na volta do recesso, julgue primeiro esse caso e libere, né, para que essa obra seja concluída o quanto antes, porque o prazo dela já é longo. Então, a gente possa terminar ainda nessa década essa ponte aí, que é tão importante para os paranaenses e para o turismo do nosso litoral. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, do União Brasil, também lamentou a decisão que atrasa a construção da ponte e comparou a falta de infraestrutura e do turismo do litoral paranaense com o litoral de Santa Catarina. Talvez ela não fosse urgente há 30 anos atrás, né, mas passado todo esse período, eu entendo que ela, sim, ela é extremamente urgente. Basta ver o que aconteceu com o litoral de Santa Catarina neste mesmo período, né, e o que nós fizemos, né, neste período, né, só assistimos o litoral de Santa Catarina prosperar, desenvolver, né, se modernizar, enquanto que o litoral do Paraná ficou praticamente esquecido, excluído do mapa do turismo, né. Será que a ponte é urgente para o aluno ou para aquele estudante que gostaria muito de fazer a sua faculdade em Matinhos ou em Paranaguá, mas não faz justamente pela dificuldade de atravessar a Bahia? Será que a ponte é urgente para aquela mãe que está em trabalho de parto e precisa chegar em Paranaguá, né? Então, está mais do que na hora dela ser construída, está mais do que na hora dessas pessoas entenderem a importância dessa obra e pararem de criar obstáculos e pararem de ficar postergando isso, que é extremamente necessário para que a nossa região se desenvolva. A decisão eliminar barra por 15 dias o andamento do processo que está na fase de liberação das licenças ambientais. Além disso, o DR precisa se justificar sobre os apontamentos e esclarecer se houve prejuízo para a competitividade ou não. Por meio de nota, o DR informou que acatou a decisão do tribunal e que vai prestar os esclarecimentos solicitados dentro do prazo previsto, visando a retomada das atividades da obra com maior brevidade possível. O órgão também afirmou que os argumentos apresentados pela empresa concorrente já foram negados pela comissão de julgamento durante a fase de impugnação e durante a fase de recursos. Além disso, ressaltou que a empresa já teve um mandado de segurança extinto pela primeira vara da Fazenda Pública da Comarca da região metropolitana de Curitiba, do TJ Paraná, quanto ao resultado da licitação. O DR ainda reforçou que o edital da ponte de Guaratuba foi analisado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, tendo sido aprovado integralmente pelo órgão de controle, com todos os questionamentos devidamente esclarecidos meses antes da conclusão do processo. Vamos lá, colocar os pingos nos is nessa história. Primeiro de tudo, quem deu a eliminar? O irmão do Roberto Requião, que foi candidato pelo PT ao governo do Estado. É importante reforçar isso, para a gente entender o que tem por trás dessa história. Olha, como a Bia já adiantou ali na nota emitida pelo DR, o Tribunal de Contas aprovou integralmente o edital. Como é que agora, quem acabou de chegar no tribunal, questiona o trabalho do próprio órgão? Ora, se o TCE aprovou o edital, aprovou o edital. Aí chega alguém que quer estar na janela agora e diz, não, estou vendo aqui um problema. Se o TCE aprovou o edital, é porque considerou que ele estava correto. E mais, quem fez a análise do edital é a área técnica do TCE, não a política. Não os irmãos. Não o jeito que foi enfiada lá, por algum motivo político apenas. É quem sabe, é quem entende, é quem estudou. É importante pontuar isso. Por quê? Porque essa é uma decisão muito mais política do que técnica. É o irmão de um opositor ao governo que deu a liminar ao seu bel prazer, de forma monocrática. Nem discutiu com os seus pares. Tudo para atrasar um pouco a obra. Qual o objetivo? E aí eu pergunto ao meu ouvinte, que me acompanha há tanto tempo, Há quem interessa atrasar a obra da Ponte Guaratuba? Há quem interessa? Gente, essa obra está prevista na Constituição do nosso Estado. Eu até sou contra colocar coisas tão específicas em uma Constituição. Mas os legisladores, a opção dos constituintes paranaenses, foi essa. Nós temos que respeitar. Nós temos que seguir a Constituição. Tem 30 anos que essa obra se arrasta. O irmão do seu Mário Sequião foi governador por três mandatos. Não fez. Descumpriu a lei. Descumpriu a Constituição. Agora a obra avançou. E aí quando não é uma promotora militante, quando não tem uma ONG com interesse, sei lá qual, tem agora o TCE que aparece que não quer que a obra saia. Há quem interessa não construir a Ponte Guaratuba? É a pergunta que eu lanço aqui em rede estadual no ar. Sobre a questão técnica? Vamos debater a questão técnica. Vamos debater a questão técnica. A execução de uma ponte com mais de um desafio técnico exige experiência diferenciada da empreiteira. Pois os problemas executivos se sobreporão uns aos outros ao mesmo tempo. É uma obra que tem vários desafios. Tem lá o balancinho, é uma ponte estalhada, tem a cabeceira. Então são muitas grandezas de conhecimento que são exigidas. A experiência que o edital pede, além de capacidade técnica, é a capacidade operacional. Como o próprio nome diz, a capacidade operacional tem o objetivo de verificar se a construtora, se a empreiteira tem experiência para operacionalizar todos os processos de forma simultânea. O controle desses processos executivos, envolvendo diferentes técnicas conjuntas, é indiscutivelmente mais complexo do que o controle de processos construtivos de sistemas individuais. Vou dar um exemplo aqui. Tem lá a empreiteira que constrói uma casa. A outra empreiteira que constrói a piscina da casa. Cada uma é especializada em um negócio. Mas você precisa, nesse momento, construir a casa com a piscina. E o tempo é curto. O tempo do edital é dois anos. Então não dá para colocar um treineiro lá. Vamos ver como é que os caras vão sair, não. Até porque, como adiantou o prefeito de Guaratuba aí na reportagem, é uma obra urgente. Então nós precisamos de alguém que, além de conhecer intimamente as técnicas para construir tudo, que mais do que isso, tem acabado do operacional para fazer isso de forma simultânea. É isso que o edital pede, o edital é isso que foi aprovado pelo TCE. Além do processo construtivo, a capacidade operacional pode ser verificada também nas demais expertise da empresa. Um exemplo ali da capacidade de prover os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra dentro do cronograma. Isso é mais importante. E isso é mais importante para terminar aqui. A lei, a lei, ela prevê este tipo de situação. Para que a administração pública contrate as empresas experientes, a lei de licitações foi muito clara quando permite que a administração exija, sim, experiência na execução de objeto similar. E esse é o termo da lei, é similar, de complexidade equivalente superior. A intenção da lei foi justamente preservar os órgãos públicos de contratar os chamados treineiros para a execução de obras públicas. Nós já perdemos tempo demais, gente, nessa história da Ponte Guaratuba. Vamos achar a solução, em vez de criar problema? É o apelo que eu faço ao Tribunal de Contas do Paraná. Quando a lei de licitações, quando a lei de licitações, ela foi implantada, o principal objetivo dela era assegurar a defesa do interesse público nas contratações realizadas pelo governo. E quando ela faz isso, ela não está só discutindo o menor preço. Eu já vi algumas pessoas lá, mas foi a empresa de menor preço que está ali brigando, por que a gente não fica então com a empresa de menor preço e assim a gente paga menos para executar a obra? Nem sempre isso é uma verdade. E os paranaenses que encirculam aqui por Curitiba, por tantos municípios aqui do Paraná, sabem disso. Do que eu estou falando? Pegue, por exemplo, uma obra como a Linha Verde, Maric, que você já teve uma empresa que começou, já deixou isso de lado, outra precisou retomar e a gente vive essa novela. E quando a gente trata de obras de engenharia, uma empresa recomeçar ou retomar uma obra de outra, que muitas vezes iniciou e não tinha capacidade, e é justamente esse tipo de situação que o edital tenta evitar, ele pretende ter uma empresa que comece e que termine, porque se você tem empresas sendo substituídas, primeiro que você aumenta o preço, segundo que você gera uma insegurança para a própria empresa e para quem está ali fiscalizando a obra, porque você não consegue, depois, algumas questões de engenharia, depois de pronta, você não consegue averiguar a qualidade do material utilizado, a dosimetria se foi apropriada. Então assim, você tem uma série de problemas que outras empresas sérias, outros fiscais sérios, tem uma dificuldade de averiguar. Então garantir, nesse processo de licitação, uma série de exigências que garantam o interesse público é evitar que um novo elefante branco fique posto ali no nosso litoral, que você perceba que uma obra começou, mas não terminou. Ou pior ainda, você precisa ficar fazendo sucessivos aditivos que também não vão concluir a obra. Então assim, a gente precisa que efetivamente a obra comece, que todos os órgãos de controle façam seu papel de fiscalização, mas que eles tenham o objetivo para aqueles que eles existem, ou seja, que é defender o interesse público. A gente acompanhou aqui, na matéria liderada pelo nosso colega Eduardo Escola, a situação que os comerciantes, que os empresários, que as pessoas que dependem da estrutura de saúde, ficam sofrendo. Então assim, a gente já passou da hora de ser resolvido todo esse problema da ponte, do transporte do litoral, da ligação ali sobre a Baía de Guaratuba. Então ninguém aguenta mais. Ou é um interesse de ONG, ou é um interesse de promotor, ou é um interesse desse ou daquele. O que deve prevalecer é exclusivamente o interesse dos paranães. E aqueles que, de alguma maneira, por algum tipo de motivação estranha a isso, também precisariam, de alguma forma, ser responsabilizados. Mas no momento urgente é que a obra saia do papel. Então é importante que o mais breve possível o DR traga os esclarecimentos, provavelmente repetitivos, mas que a coisa saia do papel, Marcos. Porque ninguém aguenta mais. E o interesse público, nesse momento, quando todo mundo sabe, você já assistiu, está na Constituição, é que a ponte saia do papel. Ninguém aguenta mais uma maquete, uma simulação e viver esse sonho, mas não ter a realidade de conseguir trafegar ali em paz.